Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, todos aqueles que nos acompanham pela TV e Rádio Câmara e todos aqui presentes. Hoje minha fala é a respeito do descarte irregular de lixo e entulho em nossa cidade. Tem ocorrido em várias regiões da nossa cidade. Eu vou pedir para a TV Câmara colocar algumas imagens. Eu fui chamado através de uma moradora ali da Vila Cardia, que tem ocorrido com frequência esse tipo de problema ali na rua Rio Grande do Norte, atrás da Delegacia Civil. E eu já presenciei alguns meses atrás essa moradora fazendo a varredura dessa rua, pois tem uma rua lateral ali, que o caminhão não tem como passar. Então, é acumulado todo o lixo atrás da Delegacia. Então, a população não faz a devida embalagem dos lixos corretamente e acabam sendo rasgados com catadores recicláveis e fica todo espalhado ali. Então, os moradores têm que fazer essa limpeza constante nesse local. E não só ali, como em outras regiões, que nem tem um terreno. Pode colocar a imagem. Terreno na Vila Cardia também tem. O pessoal não respeita as placas. Aí no Jardim Araúna, na marginal da rodovia Marechal Rondon, tem descarte até de animais mortos, como eu tive presente lá tirando essas fotos. A população não tem respeitado. A prefeitura tem feito o seu papel, tem feito as limpezas. E eu tenho acompanhado o Eduardo Borgo, o Marcio Teixeira, a Indúrbia, a SEAR, têm feito um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Só que a população não tem respeitado. Porque o dever tem que vir de casa. A prefeitura não pega o lixo e joga na frente da casa do município. E eu tenho acompanhado essa limpeza desses bairros. Não dá nem tempo de chegar... A prefeitura vai lá, limpa. Não dá nem tempo do morador que mora próximo ver que está limpo e já está sujo de novo. Então, ele nunca vai ver o trabalho que está sendo feito. Isso gera doenças, né? Enfim, diversas doenças. Entope bueiro, causa leishmaniose, dengue. Eu mesmo, minha família já contraiu o dengue. Então, eu acho que o morador, alguns munícipes têm que sentir na pele, talvez para se conscientizar e parar de fazer esse descarte irregular. Porque isso é causa de saúde pública. Também visitei o Otávio Razi e outros bairros. No Otávio Razi, dentro de um campo ali que era usado para lazer, próximo ali tem o ecoponto e as pessoas têm capacidade de jogar do lado, não é capaz de jogar dentro do ecoponto. Então, eu acho que assim, tem vários ecopontos na nossa cidade que funcionam de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, quando há feriados prolongados, eles não emendam, trabalham de segunda a sábado e a população não utiliza da forma correta que deveria usar. Então, eu gostaria de... Não adianta a gente estar aqui tentando fazer o melhor pela cidade e a população não colaborar. Então, a gente precisa, eu chamo a atenção de toda a população para uma conscientização, porque isso é o dinheiro que a prefeitura gasta para deslocar uma equipe, máquinas para fazer esse trabalho, várias vezes, poderia estar sendo gasto em outros lugares. Não é, senhor? Então, eu acho que precisa sim, a gente precisa... O melhor fiscal é o próprio vizinho, a prefeitura não precisa ter fiscal. Hoje, o celular, você pode denunciar, fazer uma denúncia anônima, tirar foto. A gente precisa dessa conscientização. Então, eu peço para toda a população que fiscalize, quem mora do lado de algum terreno que está tendo esse problema, esses pedidos aqui vão ser atendidos, vai ser limpo lá novamente. Mas até quando vai ficar limpo? Você me olha com a parte, vereador? Sim, senhor. Richard, parabenizar pela sua fala, mas também nós não podemos deixar de ressaltar, o senhor sabia realmente que uma caçamba de entulho na cidade de Bauru, ela é caríssima para a realidade econômica da nossa população? A maioria das famílias da nossa cidade não consegue contratar uma caçamba de entulho. Então, por isso que eu vejo que realmente a população está até propensa a colaborar, através dessas ações cooperativas, de associações. Mas também o governo precisa e necessita encontrar alternativas para que a maioria da população possa ser realmente contemplada com ações de contratar realmente uma caçamba, até mesmo o próprio governo local, fazer realmente melhorias, alternativas, que de encontro com que essas famílias possam realmente descartar os locais corretos, o seu entulho. Obrigado. Realmente, vereador, até temos algumas ideias de, quem sabe, no futuro, termos o ecoponto itinerante, levar algumas caçambras para alguns bairros que são distantes dos ecopontos, para que esse descarte seja feito regularmente. E o custo disso provavelmente vai ser o mesmo que o caminhão tem para ir lá no ecoponto, pegar e descartar no local devido, de ir também no bairro, deixar a caçamba ali alguns dias e fazer o descarte no lugar devido. Então, eu creio que também seria uma opção para o governo municipal, a gente fazer conversar com o secretário Sidney, enfim, ver se a gente poderia fazer isso e também divulgar mais números de denúncia contra esse tipo de ocorrência que tem feito aqui na cidade de Bauru com esse descarte irregular. Me honra com a parte, o vereador. Parabéns pela sua fala, Richard. Não tive a oportunidade de parabenizar você no primeiro dia, mas excelente a sua fala, é isso que Bauru precisa, gente que nem você, correndo, ajudando a população mais carente. Esse projeto da caçamba, o doutor Segala, algum tempo atrás, já mostrou um vídeo onde ele explicou certinho que toda essa mata que só gera despesa para a prefeitura, esses terrenos que se acumulam com lixo, o doutor Segala deixou bem explicadinho que esses terrenos, era basta a prefeitura passar uma máquina e pedir para a Aster, que usa a área da prefeitura gratuitamente, doar, por contrapartida, duas caçambas para ser colocada dentro desses terrenos que vão ser limpos pela prefeitura e vão se tornar esses ecopontos itinerantes que o senhor vem falando. Então, é um projeto bacana que o senhor lembrou e o doutor Segala já vem cobrando isso há algum tempo também. Parabéns aí. Muito obrigado. Me honra com a parte aí, o senhor Richard. Também hoje, todo mundo quer falar na sua fala aí, né? É sinal que você veio para fazer a diferença nesse meio e eu só quis agradecer e parabenizar porque quando eu vejo alguém agindo, indo nos locais e trazendo a informação até as pessoas, é sinal que está fazendo a diferença. E eu quero parabenizar aí porque a forma que você vem conduzindo aí está muito bem. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Então, fica a minha fala hoje. Eu peço mais uma vez a toda a população que venha colaborar de alguma maneira, seja não descartando esses materiais reciclagem, orgânicos, enfim, em túlio, em lugares proibidos, que venha ajudar. Ao invés de você jogar esses materiais em lugares proibidos, ajuda, faça a sua parte. E com certeza você vai morar num bairro, numa cidade muito melhor. Mas isso só depende de você. Agradeço pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.